O Caio Ribeiro, ó, beleza, pela primeira vez a galera não teve chance de ganhar o troféu, que quando os concorrentes não acertam, a galera que leva, não é isso? Também, o segundo microfone pode também ligar hoje, estamos ensaiando no ar aqui na TV Globo às 7h14, é isso, então troca o microfone, isso, olha lá, isso. Como eu falei, Faustão, eles vieram afiados, né? Só que o elenco também veio afiado, então aqui tá todo mundo sem chance. Por isso que a Ilka falou que a Juliana chega às 6h da manhã e tem um texto, ou logo 6h da manhã, sacanagem, que ela leva na escola o Pedrão e o Antônio. Então, chegou a hora, às 7h15, campainha número 4, Juliana Paz e Ilka Maria. Campainha do sucesso! A Juliana Paz e Ilka Maria. Pode parar, pode parar. Pode parar? Pode parar. Olha. De surpresa, elas apareceram aqui, a Juliana Paz e a Ilka Maria. Pra amedrontar o glorioso Emílio Dantas, o glorioso Rubins. O internacional sabiá Jonathan Azevedo. Olha o que elas aprontaram. Mas elas já responderam, né? Aos 32 minutos do segundo tempo, descanteio. Quem vem aí na campainha número 4? Vamos cantar ou vamos falar o nome dessa pessoa maravilhosa? O amor me pegou, levanteu tão forte com o teu amor. No cauteou, me torteou. Ele nasceu em São Luís do Maranhão. Foi criado em Uberlândia. Filho da dona Verônica, técnica em enfermagem. O irmão da Pamela e da Poliana. Primeiro disco. Mais de 300 milhões de visualizações da internet. Ele participou do clipe da Luísa Posse. Gravou com Daniela Mercury. Anitta, Lucas Lucco. Preta Gil. Ele participou do Rock in Rio com tremendo sucesso. Ele participou da Força do Querer quinta-feira. No show do Silveiro Pereira. Ele vai estar em vitória dia 11 e dia 13 aqui em São Paulo, galera. Por quê? Foi um nocaute no preconceito, na ignorância e na arrogância. A drag queen mais vista no mundo está aqui. A galera está de pé para receber Pablo Vila. E aí que a gente se vê antes do Silveiro. Antes de ir pra mim com isso não andhes magnífico. Explici isso, dizia goleita a E. Então você assiste seus a supo. Porque vai a fer tiras. Deixa eu ganhar Babe Matto. Deixa eu ganhar Curta approval. E aí A galera está deixando 150 mil pessoas. Você tem que agradecer para você. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto